E aí, que gostoso! E aí, que gostoso! Uuuu, de novo! Você tá com muita saudade do papai? Aí, a gente chamou o seu Manel, seu Manel arrumou no buraco. Você quer presente? Não, mas o meu corpo tá dentro. Chega, o papai tá sujo. O papai não tomou banho ainda. Né? Vai ficar assim, um gripe do milho lá, um negócio, dessa poeira do milho. Olha lá, Neném. Olha aí, pai! E aí! Neném tá grandão agora, né? Neném cresceu. Né? É, né? É! Puxa saco! Aí, a mamãe tá chamando você de puxa saca. Não! Você é Neném de quem? Neném de papai! É Neném de papai! É Neném de papai! É Neném de papai! É Neném de papai! Você vai me vender, né? Vou! Mamãe! Não pode vender mamãe? Olha, sua mãe vai mudar lá pra casa! Vovô! Mamãe! Por favor, mamãe! Não pode vender mamãe, né? Por favor, mamãe! Mamãe de Neném! Tá sujeito! Tira esse negócio que tá no seu braço! Você vai ter que fazer comida agora, Helena! Não pode vender mamãe! Ai, mamãe! Eca! Olha lá! Olha lá! Vem assim, papai! O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! Falou o papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! O papai...